O BNDES gastou 48 milhões de reais com uma auditoria para investigar transações do banco e não encontrou irregularidades. E não encontrou irregularidades. Gostaria de perguntar se o senhor não acredita, se o senhor acredita que seja razoável que a escalada durante a sua gestão tenha sido desta monta de dinheiro. Qual a justificativa para isso? E se não houve política de campeões nacionais, o senhor teve acesso sobre o risco de conceder crédito a esses países e se a época considerou razoável conceder os empréstimos a esse país, mesmo conhecendo suas falhas estruturais macroeconômicas. O senhor consultava os técnicos para então tomar as medidas de empréstimo do banco ou o senhor prometia os empréstimos do banco e depois ordenava que os técnicos arranjassem uma justificativa? Segundo o TCU, o senhor e o empresário Wesley Batista e o ex-ministro da Fazenda Guia do Mântega foram responsáveis por um prejuízo de 126 milhões de reais causado ao BNDES, em operação para compra do frigorífico americano Swift em 2007. O relatório da corte concluiu que os três se associaram de forma criminosa para conceder vantagens indevidas ao grupo empresarial, dono das marcas Seara e Friboi, em negócios com a instituição financeira. Quais eram essas vantagens indevidas cedidas? E o senhor dava a palavra final sobre essas vantagens ou obedecia a ordem? É que o procurador Ivan Marques já foi ouvido, ele desqualifica isto. Então nesse sentido o ministro Palocci também mente. Bom, agora você vai me dispor com metade. Eu não sei se o ministro falou isso ou não. Eu queria lhe perguntar como se deu essa negociação, se facilitações dentro do BNDES faziam parte desse acordo e como é que esse pagamento foi efetuado. Absolutamente não. Inclusive os senhores veem que o governo me abandonou. E eu fiz contribuições igualitárias para todos os partidos. Aprendi isso com meus amigos americanos ricos que fazem isso porque acreditam na democracia. Acho que hoje se acertou no Brasil... Mas o senhor afirmou que contribuiu porque foi coagido, não porque não foi contribuir com a democracia. Não, eu fui... Coagido eu não fui não. Já é a quarta vez no âmbito desta CPI que o Supremo Tribunal Federal toma uma medida dessa. Mas não tem como a gente trabalhar se o Supremo Tribunal Federal interfere indevidamente nas nossas prerrogativas de investigação. Acredito que mais importante do que punir os responsáveis pelos supostos crimes cometidos, e aqui nós estamos fazendo o encaminhamento de indiciamento. Mas mais importante que punir esses envolvidos, recuperar aquilo que foi roubado. Parte do relatório aqui nessa orientação versa sobre o acordo de leniência que a CPI do BNDES apurou e que foi feito com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos envolvendo também o Ministério Público Suíço e o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Cerca de 788 milhões de dólares em propinas autoridades públicas, assessores e partidos políticos no Brasil e outros 11 países, sendo 9 deles na América Latina e 2 da África. O Departamento de Justiça americano chegou a admitir que esse seria o maior caso de suborno internacional da história. Há de se registrar que esta é a primeira CPI do BNDES, depois de 3, que se aprova o relatório. Nós sugerimos o indiciamento de Wesley Batista, de Wesley Batista, de Marcelo Odebrecht. Há fundamentos suficientes para que a gente possa afirmar que no âmbito dessa CPI nós conseguimos abrir a caixa preta do BNDES. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível. Para você que quiser, é isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.